Veja agora as decisões que ganharam destaque no Judiciário de Minas Gerais. A Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, vai indenizar em um salário mínimo 44 moradores da zona rural do município de Cana Verde, no sul de Minas. Eles ficaram sem luz por três dias. Segundo a empresa, as chuvas, ventos fortes, além da queda de uma árvore, sobre a rede elétrica na região, provocaram vários chamados de emergência. A CEMIG recorreu ao tribunal alegando que não identificou os moradores que pediram indenização. Os desembargadores da Primeira Câmara Cível mantiveram os valores da indenização, mas reduziram de 70 para 44 o número de pessoas que deveriam receber a quantia. A SP Pizza, em contagem na região metropolitana de Belo Horizonte, foi condenada a pagar R$ 5 mil por dano moral coletivo. A pizzaria terá ainda que regularizar o alvará de funcionamento para continuar suas atividades. O pedido foi feito pelo Ministério Público de Minas Gerais porque o estabelecimento tocava música alta que incomodava os vizinhos. Além disso, a pizzaria funcionava de forma irregular, já que o alvará de localização permitia apenas a atividade comercial de bar e restaurante sem música. A decisão determinou um prazo de 180 dias para que o estabelecimento regularize o alvará. O Hotel Praça da Liberdade vai pagar R$ 22 mil de indenização ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD. O órgão é o responsável por controlar os valores destinados aos direitos autorais dos compositores de música. O hotel oferecia equipamentos de rádio e TV em 29 apartamentos, mas parou de pagar a taxa de direitos autorais em março de 2016 de forma indevida. A utilização desses serviços para fins lucrativos sem o pagamento da mensalidade é ilegal.